É o conjunto Palmeira, liberdade pro astro, compadre É o 745, é o bonde pesadão Esse, 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 esse é o 2P do bebê Chegamos até aqui com luta e sofrimento Muita sabedoria e o crime desenvolvendo Pra alcançar a vitória Tivemos força e fé Matando um leão por dia Pra se mantermos de pé A caminhada foi longa Sempre usamos a mente O que o astro ensinou Sempre levamos em frente Muitos amigos lutaram Deixando o nome marcado Três fortes de coração Pra quem se encontra privado Mano, pequeno, parte um Mas foi parte da história Nunca será esquecido Tá guardado na memória Vivemos guerra e paz Operação militar Mas em momento nenhum Nós deixamos de lutar É a favela do circo Jagata e Filomena Liberdade pro caveira DS do Saquarema Cachoeiro, praça viva Unidos pra guerrear Palhaço mandou dizer Bicho fei, mandou falar Nosso protetor é Deus Só temos a agradecer Comunidade feliz Não vive e deixa viver Deixa a tropa passar O ponte tá pesadão 745 faz o trem da facção É sete anos Par na comunidade Pro astro da Palmeira Vou pedindo a liberdade Deixa a tropa passar O ponte tá pesadão Conjunto Palmeira Faz o trem da facção É sete anos Par na comunidade Pro astro da Palmeira Vou pedindo a liberdade E pro mano astro Vou pedindo a liberdade Música 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 Tchau, tchau.